Oi gente, eu sou a Maria Mendes e você está aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo super legal, deixei um pouquinho mais pro lado, né, pra vocês me verem melhor. Enfim, vocês estão vendo isso que tá tudo bagunçado? Então, hoje o desafio é o seguinte, eu tenho aqui papeizinhos e os ingredientes lá em com número. Enfim, agora eu vou sortear um papelzinho, por exemplo, se cair no ativador primeiro, no número do ativador primeiro. Vou ter que colocar o ativador primeiro e eu não vou poder colocar depois. Menos o corrente que eu não deixei aqui, gente, porque... Porque sim. Então, eu vou começar tirando aqui. Tirei. Número 3. Então, vamos ver onde está o número 3. 5, 3. Gente, desculpa vocês estarem lendo aqui, porque caiu o papelzinho. 3. É o sabanete líquido. Então, vamos colocar... Tá. Sabanete líquido é fácil. Escolha a quantidade. Eu vou colocar o que eu sempre coloco. Ai, tá ruim de colocar. Pronto. Coloco bastante, gente. Então, eu vou tirar aqui. Porque já foi. Agora, eu vou tirar o próximo papelzinho. Um rabisco. Gente, rabisco aqui, ó. Dá pra ver? É o ativador. Eu não sei o quanto eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar isso. Será que é ativador com sabonete de alguma coisa? Gente, eu acho que eu coloquei a mão. Enfim. Deixa eu tirar o ativador aqui, que eu acho que eu coloquei pouco ou muito. Não sei. E vou tirar o próximo papel. Um. Número 1. É a cola. Que bom, né? Então, eu acho que eu vou ter que meio que... Não sei. Ui, ui, ui. Eu coloquei muita cola, gente. Olha isso. Eu coloquei até aqui de cola. Onde tá o meu dedo. Nossa. Eu acho que não vai ativar esse slime. Mas tudo bem, né? Aqui o papelzinho número 1. E vamos tirar esse, que eu já peguei no caso. Que é o número 5. Ai, não, gente. Esse eu nem queria colocar. Sabonete... Não é sabonete líquido. É sabão. Sabe de bolha de sabão? Eu coloquei aqui dentro. Com glitter e perfume. Vou tirar o próximo papelzinho. Tirei aqui. É o número 6. Talco. Não vai ficar clear. Ó, gente. Tá tão bonito aqui. Ah, eu vou colocar. Mais ou menos, acho que. Gente, às vezes eu toco o de vocês também em perra. O meu sempre em perra. Não é porque... Tipo, eu acho que não é porque acabou. Não sei. Vamos pro... Ai, gente. Tá estranho. O talco não tá se misturando. Gente, tá cheio de papel aqui. Agora só tem dois, então. Número 4. Que é glitter. Glitter com perfume, gente. Cheira muito bom. Eu não coloquei muito, tá? E o último papel, né? O número 2. Que é cola Elmer's. E eu tenho aqui a transparente. E a branca. Sim, gente. Eu tenho a transparente. Só que ela tá no finalzinho. Então eu vou acabar aqui com vocês. Agora a gente vai ficar aqui, assim. Aqui, ó. A clear. E agora a branca. Que eu não vou colocar muito. Tá? Assim a gente já sabe que não sai. Também coloquei pouco. Porque eu não sou obrigada. E a minha slime de um jeito ou de outro não vai ficar clear. Agora eu vou colocar o corrente, né? Porque... Sim. E vamos ver se esse treco ativa. Não vai dar. Não vai ativar isso. Certeza. Ó, gente. Não vai ativar. Então... Eu vou ficar aqui misturando. E se der alguma coisa eu volto com vocês. Então... Gente, voltei aqui. Eu tentei, tentei, tentei. Ativou pouquinho. Então... Eu perdi nesse desafio, gente. Mas eu vou ativar pra ver como é que ia ficar a slime se eu tivesse ativado, tá? Mas eu perdi, já era. Não, ninguém... Ai, caiu. Não, ninguém... Que eu tô com esse cabelo aqui. Porque... Tá muito calor, gente. E hoje eu desmaiei na escola. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando o que aconteceu. Mas eu resolvi não explicar porque o nosso canal só tem alegria. Então se vocês quiserem, eu explico. Mas só se esse vídeo tiver muitas curtidas e comentários, tá? Eu desmaiei na escola, então eu prefiro não ficar com calor, né? Agora tá... Agora, é só agora que eu coloquei três vezes a mesma quantidade que eu tinha colocado. Porque esse, gente, é o que tá fraco. Então tem que colocar bastante. O pior é que eu nem pensei nisso. Que eu vou colocar a mão. E não vai ter como eu... Eu pausar o vídeo pra mexer aqui um pouco. Então eu vou... Antes eu mexer com as duas mãos, eu vou pausar aqui. Que eu vou ativar a slime porque ninguém merece tá vendo, né? Então eu vou bater a mão e vai voltar com a slime. Voltei, gente. Desculpa ficar assim, assim. Mas é porque eu não tô comprando essa hoje. Eu tô bem sentindo. Enfim, a slime tá muito boa. Olha, ela é amarela. Só que a única coisa que tá me incomodando é esses... Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. É, não dá pra ver. Mas tem glitter verde aqui. Gente, amarelo com verde não fica bonito. Eu acho, pelo menos. Então vamos ver se ela passa nos testes. Primeiro clique. Passou. Agora é do Google Pops. Passou. 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 Passou também. Agora é da bolha. Ah, gente. Não foi no teste da bolha, mas acho que não é porque a slime não dá pra fazer. Eu vou tentar mais uma vez, sendo que não vale. Mas tudo bem. Acho que fui eu mesmo, porque... Faz, gente. Faz bolha. Faz bolha, só que assim, não dá pra fazer bolha quando a pessoa não sabe fazer bolha. Daí, né? Vamos ver se faz o flip. Ela tá um pouquinho, sabe, ela tá um pouquinho, sabe, elástica, não é elástica, borrachuda, porque ela é clear. A gente faz um cocôzinho, só que ele desmanchou, mas faz, e ó, faz bolhinho. E faz flip também, ó. Calma. Faz, então, a slime tá boa. E ela é muito boa de apertar. Também, a gente não pode esquecer disso. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e também comente aí nos comentários. Comente nos comentários. Se vocês querem que eu faça o desafio do lettering. Eu não sou assim boa em lettering. Mas eu tento fazer. E eu acho que eu consigo. Então, foi esse o vídeo. Eu não sei porque eu tô parada assim. Mas tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.